Ei, ei, sem maldade, eu nem tenho palavras pra eu vir expressar Eu só treino pra essa batalha, não pros sentimentos eu quero que passar E tal vez é meio difícil, ainda mais em semanas difíceis E tal vez é meio impossível, ainda mais em meses impossíveis Eu tenho que fazer acontecer, mano isso é por mim Não é uma parada só do sonho que talvez eu vou alcançar até o fim É uma parada de eu tá lutando E falar pra você, e falar pra você, que foda-se, mano, infelizmente eu não tenho um plano B O plano B não existe para mim, pra minha mãe pode ser um problema Mas isso não é um problema pro Breno ZMC E por isso que eu ouvi mostrar, nem plano B e nem ser plano B E cês são outras formas de dar o plano A dar certo Eu nem faço, mano, isso por sucesso Senão eu já teria parado, senão já te daria no regresso Travar é normal, foda-se, eu não consigo passar isso no instrumental Às vezes não rima, mas é normal Eu só tenho que falar as palavras combinadas, mas às vezes é estranho Ou encaixar no beat é estranho Mas se eu tô no contratempo, eu falo pra alguém que eu possa até ter acertado Às vezes olho e lamento, mas calma, não sou um cara errado Tô falando várias coisas aleatórias, tem gente que não pega Tem gente que pensa que eu sigo uma linha de raciocínio que só a minha ela prega Não, não, não é esse bagulho não Me desculpe se a mente é complexa, mas essa é minha liberdade de expressão É nóis Seguindo a final, vivo num instrumental Isso nunca deu caô Cada vez que eu treinei sozinho, pode descobrir quem eu sou E eu descobri que eu sou MC Sabe que nessa me acompanhe Não tinha aprovação da minha família Às vezes era nada bem pra minha mãe Mas não dá nada, sabe por quê? Eu vou mostrando, guardo punts no bolso Mas são punts que eu tiro da mente E aprendi que tudo é esforço Ser esforçado na vida Nunca foi papo de talento Às vezes o esforço supera Quando você tem um sentimento Sabe por que falta esforço Até porque eles não acordam E quando o que vão entender que é o esforço Que tira do pescoço as cordas É isso É família, vamos tirar o bolso Saga hoje que é sem energia Vamos tirar a boca pra aproveitar dessa luz Só vamos tomar cuidado pra não derrubar nossos equipamentos Sinal é prejuízo Ô branqueira Sinal é prejuízo A próxima service Sinal é prejuízo A��니